Empilha o fogo, mas tem tudo a mala Cê tenta rela nela, mas só porque não Não sou rude, tem só de banho, eu tô rude Por isso que ela joga dura, cheio de peixe, não é sushi Isso é demais pra essa sua wave, aqui tô bom, não baguei tô Se a origem não, então não se acaba, dura do meu envelheio Onde que é que eu vou, eu puxo esbão Tchau que eu roubo, acende a cena Meu nome relaxa, tipo um bom